Eu quero falar que eu tô revoltada com o meu futuro marido, porque eu tô de dieta e olha o que ele come na minha frente. Esse não é o primeiro, é o segundo estragonofe. Obrigada. Muito obrigada por me ajudar. Tudo bom? Tudo bom, Gantiga? Esse é no seu Insta, Luiz, inclusive. Eu já tô gravando aqui. Que massa. E a gente usa esse espaço pra um monte de produção de conteúdo, a gente tem uns gadgetsinhos. Gente, eu já tô aqui no Facebook e... Aqui, olha que legal. E daqui a pouco, daqui a 20 minutos eu vou fazer uma live no Facebook, lá na minha página, e vou estar respondendo todos vocês. E o Facebook tá com uma ferramenta nova, que vocês podem aparecer na live comigo. Então, quanto mais vocês tentarem me perguntarem, eu vou fazer vocês aparecerem aqui assim, ó. E daí a gente vai conversar por tipo FaceTime. Ei, falta seis minutos pra live, então vocês vão lá pro Facebook, saem do Instagram, tá? Eu sei, se você tá vendo isso, você tá fazendo isso errado. Você tem que ir lá no Facebook. Fala comigo, eu vou responder todo mundo e vocês vão aparecer em vídeo comigo, tá? Pra todo mundo ver. Todo mundo ver. O que faz, amor? Não. Hoje, a gente não tem um, eu tô ocupada aqui. Meu, só minha mãe que deu. Que celular. A mulher esqueceu na mesa e eu tô vendo aqui porque, às vezes, a criança vê pornografia que ela não entende que é aquele negócio do... Ela vai em clica. E aí vai ver a pornografia, a Peppa pica. Vai ver a... Adoro aventureira. Sabe-se lá que aventureira você não tá usando crack. Não tem celular, botar um... Não que eles que não tem jogo da cobrinha e tá bom. O melhor entretenimento é a calculadora. E aí vai ver a pornografia que ela não entende 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 que ela não Obrigado.